Calma, filha. A ciência, amor. Comprei minha pena, amor. Sou uma pessoa livre agora. Isso, filha. Finalmente. E aí? E aí, Sobrão? Mas olha, ainda precisamos tomar cuidado. Infelizmente, fiz muitos inimigos por aí. Pode deixar. Agora vamos pra casa. Já passamos tempo demais aqui. Verdade. Bem-vindo de volta. Valeu. Bom, agora vou tomar um banho e me deitar. Vocês deveriam fazer o mesmo. Vamos, sim. Eu ia conversar com vocês sobre o jogo de ontem. Mas vamos ter bastante tempo pra isso. Isso aí. Vamos. Vamos, amor. Vamos, amor. Ai, finalmente. Eu não aguentava mais aquele lugar. Amor. Já vai pro banho? Ah, que? Melhor você tomar o seu primeiro e eu tomo o meu depois. Não sei não, Missy. Tá, eu vou Vai, liga aí A água até que tá gostosinha Pera Nossa, assim, do nada, diretão mesmo Tá, eu passo em você Me ajuda aqui também Vem Vem Hum, sei Como assim? Ah, isso Vida Vamos descansar um pouquinho Porque hoje O dia foi corrido E talvez Amanhã a gente pense nisso Sim Eu quero Só que hoje É É Vamos ficar Só de xamico Tudo bem? Eu só Tô com medo de fazer algo errado Tenho certeza E se eu acabar machucando nós dois E se eu acabar machucando nós dois Ai É amor Mas não vai esquecer Não vai esquecer na hora que Não é Ai, daddy É Ai, young Amor Tá Chega 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 de falar disso Nossa Só deitar no meu peito Pra É Te fazer um cafuné Meu grande gangster Vida Supera Ex Grande gangster Mas até que eu gostei do abelido Pode me chamar assim Secretamente Tá Espero que eu consiga fazer Um cafuné bem gostoso Mas, Yeni Eu te amo Ai, young Ai, não Era Não Parei Bom dia Ué Amor Amor Vida O que foi? Amor Vida O que foi? Amor Ele O que, princesa? O que é que? O que é? O que é? O que é? Mas, o que é? Você já viu ele tendo isso alguma vez? Daqui a pouco a gente vai lá ver como ele tá Viu? Fica tranquilo A gente não vai demorar Tá Filha Bebê Volta pra casa Assim aí Jung Oi sogrinha Quando esse ela vai Desculpa mais Ao do lado dela A filha Eu tô vendo agora bebê Nada Você sempre vai ser minha bebê Mas gente é sério Eu já tô me sentindo bem Só põe um susto Logo me dá um alto Vamos pra casa Ah Insistência É Salvamos pra casa Com o Senhor Então vamos sogrinha Vamos Veja que minha filhota dormiu É Bom dia, meu amor Como você tá, princesa? Fico feliz Fico feliz Vamos descer pra comer alguma coisa Hehehe Sério, vida Esse foi um dos dias mais divertidos da minha vida Obrigada Precisa sim. Eu muito te agradecer. Hoje o dia foi longo, né? Pois é. Pode ser o quê? Do que você tá falando? Ah... Mas... Você... Tá pronta? Eu... Eu tô... Com medo, mas tô. O que foi? Tá... Mas... Já tem o preservativo? Ah... Mentira! Mentira que eu não sei o chão do meu tamanho. É brincadeira. Você quer mesmo agora? Tá... Eu também quero... Que eu vou tentar fazer nossa noite ser mais perfeita possível. Prometo. Com liga... Tchau!